Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui novamente para continuarmos a casa Table House, o nosso queridíssimo Galenzi da Letty e com três obsessores nítidos no sofá ali, não é mesmo? Para quem não assistiu a primeira parte assista porque ficou bem legal, né? É, não conhecia, estamos vendo agora a casa, a casa espetacular e o Galvez obviamente merece. Vamos continuar, de repente tem coisa aqui que a gente não viu ainda, bora para o vídeo. A história, né, na casinha lá com o Tantan, não tinha geladeira, na hora eu patrocinava pela Red Bull, ainda tinha um sonho, né? Eu tinha uma geladeirazinha, um frigobar pequenininho que eles tinham dado para o pessoal da Cade e quando eu morava lá na Cade House, acho que 2014, 2015, quando eu saí de lá, eu levei junto comigo. E aí era a única geladeirazinha que tinha no Tantan e depois quando a gente mudou para o outro apartamento aqui em Alphaville, a gente levou nas primeiras semanas, a gente tinha uma geladeirazinha pequenininha e a gente colocava tudo lá. Eu lembro, do Alphaville eu lembro, do Tantan não, do Tantan não lembro. Porra, a Cabum? Ele está exatamente deste lado. Ele fica exatamente aqui, aquele obsessor que eu falei no final do vídeo da primeira parte, ele está exatamente aqui. A questão dos animais, eles têm três lindos cachorritos aí, como é que os cachorros podem interagir com esses tipos de seres? Muitas pessoas me perguntam, eu te expulco, mas os animais, eles vêm, sentem, eles têm alguma possibilidade de interagir? Veja, não se sabe, é muito difícil, por quê? Porque o cachorro não fala. Você não vai chegar para o teu cachorro e falar, o que você está vendo? Aí o bicho vai falar, uau, 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 uau. Você não sabe o que ele está falando, a não ser que você fale a língua do cachorro, né? Então a gente acredita que ele está vendo alguma coisa. Ele pode ver bichinhos, ele pode ver borboletinha, né? Pode ver formiguinha. A Lilo, que era o meu cachorro, ela via a barata aqui em casa e ficava abanando o rabo feliz da vida, dizendo, um amiguinho novo chegou. A barata fazia a Lilo feliz. A Lilo ficava apaixonada quando ela via uma formiguinha andando no chão, ela achava o máximo aquilo, ela ficava acompanhando, olhando, sabe? E cheirando o bichinho, ela adorava aquilo lá. Então a gente não sabe o que realmente ocorre, se cachorros podem ou não ver espíritos. A questão é, alguns cachorros podem ter certas enfermidades que identificam, então, que existem seres que estariam, então, ao redor do animal. Geralmente os cachorros, eles têm reações interessantes como quedas de pelo, alergia de pele. Isso aí é a primeira coisa que a gente percebe. Alguns cachorros, eles podem desenvolver certas enfermidades na região do quadril, órgãos da região do quadril. Os gatos já afetam o sistema respiratório, então o gato, ele sente o sistema respiratório mais comprometido, tá? A questão de temperamento, alguns animais podem ficar mais agressivos, mais arredios. Eles podem realmente ficar mais inquietos, porque ele vai perceber que existe alguma coisa no ambiente junto com ele. E esse ser dentro do ambiente, junto com ele, faz com que aconteça, então, uma briga, né? O animal, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar arredio, ele vai ficar mais agressivo. E é isso que vocês, donos de pets dentro de casa, precisam se atentar. Olha os bichinhos! E é importante mostrar aqui a realidade pra vocês. Nas portas da geladeira, pessoal, aqui, ó, tem que empiriquitar tudo, tem que pôr imã de geladeira, que tem a Mona Lisa, tem aqui a baguetona de Paris, os de Manchester também. Onde eu vou viajando, eu vou comprando um pôr imã de geladeira. E desse lado aqui, eu gosto de colocar as fotos que a gente tira em cabine e deixo empresa com os meus amigos, com o Gal. E olha só, é um charme aqui, ó. Essa cama é a cama mais concorrida aqui do Galvão. Às vezes tem treta, às vezes tem as cinco que fica aqui, elas vão se ajeitando. Nossa! E não passa frio não, né? E aqui é um lugar especial, ó, vem cá. Essa porta aqui é a dispensa, né? Essa porta aqui, ó. É aí que tá o império da comida. Opa! Onde tomate três bodei? Três bolhos. Seis leite de coco. Seis leite de coco. Seis leite de coco. Seis leite de coco. Não, milcazinhos, marqueção. Marqueção o que? Quer ver, quer ver? Ah, senhor, não, não, não. Não compras mais, entendeu? Marqueão. Pô, não falam de paparito, galera. Não, não, não. Tá acabando, tá acabando. É isso aí, a gente sabe quem é que faz as compras, então Eu também não tomo café Vale a minha Caracoles Pro gol Aí você tem que fazer um saravá a Jesus Não, eu tô tranquilo, não gosto de café não Vai ficar atunado a noite toda, vai ficar gritando em volta da casa, gritando É uma boa Eu fico feliz, né, de hoje poder oferecer isso daqui pra todo mundo que vem em casa O pessoal se espanja aí, então é o que eu fico feliz aí de poder, né, a gente vai oferecer isso pra o pessoal aí, pros nossos amigos, né Porra, vou lá tomar um cafezinho Sério, que tem um negócio dentro de casa pra dar banho ao cachorro? Que legal Nenhuma casa tem um negócio desse Nossa, que casa tem isso Tá bom Tem as caixas que você para os cabos, algumas coisas, equipamento Então fica tudo aqui nesse quartinho aqui Quando eu preciso de alguma coisa, sempre tá aqui, eu costumo achar rápido Aham, tem Esse primeiro quarto, né, do corredor, é o quarto aqui, ó, pra Dona Paulo, né, então a gente tem essa outra suíte aqui, né, as caixinhas dela, tem o notebook, né, o pessoal da dela ali, que aí vai montou, aí a gente busca pra ela, tem a impressora, tem a cama, tem o banheiro também, né, então, é uma das caixinhas Temos um problema nesse quarto E os dois ali aprontando, hein Se eu fosse alerta, eu já pegava a luz do Mike Tyson e deixava ali à disposição, né, tipo, ó, esses dois aí, vocês param de arte Vamos lá Eu não sei quem é que dorme nesse quarto, tá, mas assim, vamos lá Existem certas situações familiares bem intensas sobre quem dorme nesse ambiente É complicado, muito complicado analisar esse dormitório, esse quarto Veja, nós temos duas coisas muito complicadas dentro da energia de quem dorme aí Uma, são cobranças familiares muito grandes sobre quem dorme nesse ambiente Há energias de pessoas que têm interesse sobre quem dorme aí Então, pessoas, por exemplo, que passam por um relacionamento abusivo Pessoas que têm relações familiares abusivas Pessoas que tentam se afastar, às vezes, de ex-namorado ou ex-namorada Pessoas que ficam em cima, pessoas mais incisivos Eles geram formas de pensamento e seres sobre o indivíduo Nesse quarto, nós temos isso Nós temos energias, formas de pensamento que envolvem todo esse canto Como se fosse uma grande parede Então, ele pega desde a parte de baixo, né, que seria a diagonal direita da cama Até mesmo a cabeceira Essas formas de pensamento estão relacionadas à pessoa que dorme aí Uma mente preocupada, uma mente inconstante, uma mente atribulada Uma pessoa que pode perder uma noite de sono Uma pessoa que pode ter situações conflitantes familiares Que ela, às vezes, não consegue sair, não consegue escapar Por mais que ela tente, a mente dela ainda fica atrelada a essas cobranças familiares Existem obsessores aí? Sim, existe Existem obsessores que cobiçam quem dorme aí, no sentido de inveja Uma delas é inveja Uma delas é posse Então, nós temos um obsessor de inveja que age sobre quem dorme aí Que é uma pessoa que pode vir a fazer mal Pode vir a agir de uma maneira incorreta sobre quem dorme aí E nós temos uma situação também de posse E essa situação de posse se faz por meio de um obsessor Que observa quem dorme neste ambiente Trafegando de um lado para com o outro da cama Isso faz com que a pessoa tenha problemas para dormir Tenha terror noturno Tenha, possivelmente, paralisia do sono Situações conflitantes dentro do ambiente E isso gera sobre o indivíduo que dorme aí Além de transtornos e equilíbrios emocionais O conflito do sistema nervoso Sempre o sistema nervoso abalado Sempre dores de cabeça Sempre problemas de enxaqueca Sempre problemas que envolvem toda a região da cabeça E, obviamente, pode atacar também Amassando o rosto, causando problemas respiratórios Emocionalmente falando Então, a pessoa pode vir a acordar com falta de ar Ter problemas respiratórios Porque afeta as crises emocionais Os transtornos emocionais Vão afetar, então, a relação do ser humano com a sua existência Então, ela pode vir a ter faltas de ar Crises respiratórias e problemas para respirar, tá? Que isso é a cama dos dois? Jatada Agora eu entendi, é o chuveiro Não é a jantada O que o pessoal mais gosta da Casa do Gal é a jantada Não, é a jatada É o chuveiro que ele quer ir para a bunda Olha aqui, velho É igual ao de hotel, ó Amigo, isso aqui é melhor que hotel Quem tem chuveiro, ele é igual lá em casa Sabe como é que é Ou você pega água quente Ou com pressão, os dois não dá O que é que você vê a história, né? Porque lá no começo, lá no botão Quando eu mudei para lá, dormia no chão E o chuveiro, ele não ligava Não tinha água quente Aí eu fiquei tomando banho de água gelada Acho que umas duas semanas E reclamando para o dono Reclamando para o dono E tal, não sei o que Quando eu fui ver Tinha um padrão de luz atrás da porta Que a gente tinha visto E o diretor do chuveiro Era só ligar É que você não vai escovar os dentes Porque ele já caiu cinco minutos, velho É uma regra, né? Porra, ar já tem Ar já tem Tem para ficar escovando, né, rapaz? Quanto mais, melhor, né? Ar condicionado é no 24 24 Já está para hoje de manhã Tá, ok Isso aqui seria um escritório Como o Gal estava explicando, né? Mas a gente tem sim Uma energia já nesse escritório Uma energia muito curiosa Vamos lá Todos os obsessores, né? Dá para ver que a casa do Gal Está repleta de seres Mas é normal, gente Assim O Gal, ele recebe muitas visitas E algumas visitas Acabam deixando, né? As lembrancinhas Nos ambientes Vamos lá Nesta região à direita Então O nosso rapaz de barba Aqui sentado Toda essa região aqui, ó À direita dele Nós temos uma névoa Essa névoa É muito legal Por quê? Algumas pessoas Podem ter dor de cabeça Nesse ambiente Algumas pessoas Podem não se sentir muito legal Neste ambiente Pode Não entender O porquê Deste ambiente Então tem pessoas Que podem olhar E falar Cara, não me sinto muito bem aqui Tem pessoas Que podem vir A se sentir incomodadas Se você pega uma pessoa Que é mais sensitivo Ele senta aí Ele vai sentir Dores de cabeça E vai sentir Alguns incômodos no peito Que vai fazer com que ele saia Dessa região Por quê? Porque esse bloco de energia É um obsessor Esse tipo de obsessor Ele tem que ficar esperto Porque Alguém deixou essa energia aí Tá? Então alguém que Adentrou na casa do Gaules Aí na Tribu House E que realmente Não era tão amigo assim Era uma pessoa Que tinha mais interesse Era uma pessoa Que tinha uma certa Observava muito as coisas Era uma pessoa Que não era legal E por que isso? Todos nós temos amigos Pessoas que se dizem Amigos, né? Pessoas queridas Pessoas que realmente Se aproximam dizendo Poxa, adoro você E tudo mais Quando você chama Para a sua casa Você percebe Que não é bem assim As pessoas Têm um certo interesse Têm uma certa inveja Têm comportamentos errados Atitudes erradas Para conosco em vida Algumas pessoas Que nós não Não nos identificamos Acabam entrando E deixando as impressões Psíquicas E energias Psíquicas Sobre O ambiente Esse tipo de energia É uma energia De inveja É uma energia Sim É de É uma energia Que pode afetar Então A relação do ambiente Uma energia Como essa De inveja Pode gerar Curto Queima de lâmpadas Problemas elétricos No ambiente Além obviamente De conflito Sobre o indivíduo Ela fica exatamente Neste cômodo Tá Agora já passou Tudo Deixa eu ir Porque já está Escovando Todo dia Escova o dente Esqueceu Aqui também Tem vazão Muito Que a cidade Já deu Aqui É Aqui são Os lenhos Que eu montei Com o Minha Minha A gente vai Colocando mais Aqui Então Desse lado Aqui tem os lenhos E do outro lado Tem essa parede Aqui Que aí tem alguns Pôsters Da primeira World Cyber Games A primeira Que a gente foi Os uniformes Aqui Clássico O IPR O assinato Mais Caramba Mas não para Olha Tribuneira Nossa A galera Joga aí Como é Que é o negócio Eita O rapaz Eles plasmam Que louco Só o café Que você consegue Lidar Ele na cima Aqui também Você compra Deixa que você Despera Esse menino Foi da Iêna Brasil Iêna Rio de Janeiro Esse ano Que a cidade Ganhou Que foi o Pré-Major Aí dá para Colocar o Pré-Major Que é a assinatura E esse aqui Quem pegou Pegou Porque eu duplico Afora Então foi o último Vão Afora Agora é o Fé Saiu da vitória Saiu da vitória Será que ele volta Vá atrás Vamos ver Quem sabe Que louco Yes I am Volta por tudo Que é isso aqui Foi lá no dia Do meu aniversário Lá na Disney Olha aqui Eu, o Gal Eu tinha Dois todinhos A gente que veio Da frente Que louco Aí quando a gente Chegou Os todinhos Aguardaram Aí passaram A gente Aí o cara Falou Não, eles Eles estão Na preferência Aí o Gal Olhou para eles Falou Todinhos Todinhos Aí eles pegaram E ficaram na frente Aí o Gal Vamos tirar foto Olhou aquela foto Na saída Só que tinha os caras Aí ele Pô, meteu a foto Ficou massa Aí perguntou para a mulher Tem como tirar eles Aí ela falou Tem Aí deu um monte De opção Aí o que que ele fez Ele botou Na cabeça dos caras Aí ficou só a gente Aqui é o seguinte Eu vou falar Aqui é good Porque Quem faz stream Sabe Você nunca fica Na good Fora da tua casa Vai ter que fazer stream Fora que já fica abalado Mas aqui, ó Maior do mundo, né filho Sabe como é que faz Iluminaçãozinha Microfone Que eu não pego Porque fica muito sensível Vaza o Liminha Mas microfonezinha top Câmerazinha Dois monitores Caderinha top PC nem se fala E o ar-condicionado Que dá briga Porra, Liminha 22, 21 Minha vai Tá em 30 graus Que isso? 30 graus? Tem que respeitar Essa cadeira aqui, ó Essa cadeira é cara Tem que respeitar São as cordeiras Brasileiras Brasileiras Cadeiras Você viu que legal Que essa cadeira aqui Ela segue a tua coluna, né Ela tem um sistema Que ela adequa A sua coluna Essa cadeira custa caro Pacas Essa cadeira não é barata Tá? Isso aqui é uma tecnologia Ela segue a tua coluna Pra você Tá? Ela é Ela tem um outro formato Quando morreu Morreu Essas cadeiras Eu agradecer O pessoal da Evan Miller Que mandou Várias dessas cadeiras Pra gente Ó A coluna É impressionante Isso daqui É É É Teoricamente São acústicas? Ele parou de falar Rapaz Olha que legal Essas cadeiras São espetaculares Ai Minha tristeza Letinha 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 Viu? Tem que puxar o seu pé A Let Tem uma figura Que acompanha ela Nós temos um problema Desse lado direito Nós temos a presença De uma mulher Ela é muito complicada Por quê? Eu não sei O que aconteceu Com a família Da Let Se ela teve uma perda Da família Recentemente Por quê? Porque nós temos um obsessor Feminino Que pode tomar forma De pessoas Como se fosse a mãe dela Como se fosse a tia dela Como se fossem Mulheres da família dela Então se a mãe dela faleceu Ou se a tia dela faleceu Esse obsessor Ele toma forma Dessa figura E fica Atrás da Let Neste ambiente O problema É que essa figura Feminina Que acompanha a Let Passa a Passar Certos pensamentos Para ela E nós estamos falando De pensamentos Destrutivos Pensamentos Que podem levar A uma pessoa A ações E atitudes Ruins Para consigo Primeira coisa Se fechar Bastante Ficar Enclausurado Numa bolha Social É Não conseguir Ver o mundo Não conseguir Ver as cores Do mundo Não conseguir Ver a felicidade A mudança De ambiente Trazendo uma vida Nova Uma possibilidade De vida nova Uma mudança De ambiente Favorecendo Então A possibilidade De uma vida Diferente Do que a gente Teve no passado É o que o Gaulês Falou Eles estão Num momento De mudança Na vida De ver o mundo De uma maneira Diferente Agora que as coisas Deram certo Agora que as coisas Realmente os objetivos Os sonhos Foram conquistados E o Gaulês Cria um nome Forte dentro Da área de games Então Então quando você Sai De um apartamento Uma casa Que realmente É muito pequena Uma casa Que Como ele falou Que Ele dormia Às vezes no chão Dormia em lugares Ruins E de repente Ele tem Hoje possibilidades É uma mudança De vida Mas uma mudança De mente É uma mudança De formas De ver O mundo Com um olhar Novo No caso da Letty Por exemplo Ela tem que Deixar a bagagem Do passado Ela tem que Deixar realmente As tristezas Tem que deixar As situações Conflitantes E passar A observar a vida Como o Gaulês Está mostrando Para ela Lembra que nós Tivemos uma casa Ruim Nós tivemos Um lugar pequeno Nós tivemos Uma situação Bem mais Desfavorecida E hoje Temos isso O Gaulês Ele faz questão De mostrar Veja Éramos assim E hoje Nós somos assim Não é para Se engrandecer Com relação A A deixar A humildade De lado Não é É simplesmente Com a possibilidade De mostrar Para todos Dizendo Cara Vale a pena Apostar nos seus sonhos Porque a gente Consegue transformar As coisas E nesse caso A Letty Precisa realmente Aprender A transformar A transmutar As energias Que eram Do seu passado Para uma nova Possibilidade de vida Para algo Com Um olhar Maior Uma alavanca Maior Para poder Se erguer Sabe Eu entendo Que às vezes Ela não tem vontade De fazer streaming Às vezes Falar com pessoas Num streaming É legal Às vezes Você se conectar Com as pessoas Que gostam de você E que Trocar ideia Conversar por uma Duas horas Faz bem Faz bem A gente às vezes Precisa estar inserido Dentro de uma bolha social Que alimente Cada vez mais Quem nós somos Para daí a gente Sai dessa bolha E olhar para o mundo Mais feliz Nós precisamos De pessoas Que nos Alimente De coisas legais De ambições De sonhos De possibilidades A serem realizadas Então Esse obsessor Ele faz com que Ela se feche mais Ela fique introspectiva Ela fique mais fechada Dentro do seu mundo Ela não ria mais Ela não sorri mais Ela não Transparece mais A felicidade É o que eu sempre falo Basta cair uma lágrima Para que o mundo Desabe sobre nós Se nós não Controlarmos As lágrimas Que caem Do nosso rosto E entendermos que A vida é feita De momentos E situações Nós vamos alimentar Uma tristeza Para sempre E eu aposto Que Não é esse A finalidade do mundo Não é? O mundo é repleto De altos e baixos A impermanência Da vida É o que faz A sua beleza Porque nós podemos Estar no topo Mas amanhã Nós estamos De novo embaixo E nós aprendemos Então O que não fazer Para voltarmos Novamente ao topo E isso É uma montanha russa De emoções Pensamentos Mas que são necessários Para nos transformarmos Cada vez Em algo maior Se nossa montanha russa Ela só Trafega Nas partes de baixo A gente nunca vai saber O que acontece em cima A gente precisa saber Sempre onde é o topo Para que quando cair A gente sabe Que tem mais alguma coisa Lá em cima Você vê Muitas pessoas hoje Só olham para baixo As pessoas não olham Mais para cima Você sai andando na rua E as pessoas estão Com o telefone celular Apontando para baixo As pessoas sabem Andar hoje Com a cabeça Para baixo As pessoas não sabem Mais ver O horizonte E não sabem Olhar para cima É isso É uma questão Que a gente tem que observar Na vida As pessoas passaram A ficar corcundas As pessoas passaram A andar mais curvados E as pessoas passaram A olhar para baixo Talvez esse seja O futuro da humanidade Desde a evolução Do ser humano Saindo então De um Estado de Primatas Não é mesmo? Ou seja Ali os primeiros Registros do ser humano Evoluindo Desenvolvendo Um cérebro Desenvolvendo Habilidades manuais Desenvolvendo Posturas Saindo de uma posição Que muitas vezes Éramos de quatro Passamos a andar Então como bípedes Hoje nós estamos Nos fechando Cada vez mais Hoje nós estamos Curvando Olhando para baixo Desenvolvendo Dedos pequenos Para digitar Nas telas De telefone celular Há de se pensar Bom Faltam ainda Uns treze minutinhos A gente vai fazer A última pausa E depois a gente volta Para ver Os outros quartos O que nós vamos Encontrar O que realmente É de grande interesse Então é isso Novamente Recadinhos finais Todo mundo que sabe Que eu, Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Sou licenciado Nacional Internacionalmente Por institutos Que me habilitam Me capacitam Para que por meio De práticas Complementares A gente passe A complementar A medicina E não substituir Complementamos Junto aos tratamentos As enfermidades físicas Emocionais Mentais Bem como As limpezas de casa E as análises De casas E para aqueles Que querem passar por isso Devem encaminhar Um e-mail Para limpezadecasas Arroba de meio Ponto com E lá vocês vão obter Todas essas Devidas informações Bem como Os respectivos valores E eu cobro Por quê? Porque eu sou um profissional Das práticas integrativas Complementares Para aqueles Que querem ajudar o canal Nós temos Três formas de donation Paypal Seja membro Valeu Os três encontram Aqui abaixo Basta você clicar Em qualquer uma Dessas abinhas Que você pode Fazer a doação Que você puder E nos ajudar E por último Nosso site Casasassombradas .com.br Com muita coisa legal Para vocês Vejo vocês Nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós Vamos lá E E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti